Meus amigos, há um grande perigo em os governantes pautarem suas decisões pelas reivindicações aleatórias e muitas vezes irracionais que os manifestantes de rua estão fazendo. A gente vê que os governantes e também a classe jornalística, a classe intelectual estão todos muito entusiasmados e fascinados com as manifestações populares. Mas a voz da história ensina a ter muito medo disso. A voz da história ensina que um governante sujeitar-se a um homem massa rebelado é um grande perigo e um passo para o totalitarismo. Eu quero lembrar a vocês aqui o que o presidente da Turquia tem dito, reiterado às vezes, que esses movimentos que acontecem na Turquia, no Brasil e de resto do mundo, como o Occupy Wall Street, o movimento na Espanha, no mundo árabe, onde vai, tem o dedo de forças estrangeiras que tentam manipular a opinião pública. É claro que em cada um dos países, essas forças estrangeiras, basicamente as forças que lutam pela implantação de um governo mundial, tem, vamos dizer assim, projeções locais, tem gente que abraça. No Brasil, o PSDB e o PT têm gente dos seus quadros que rezam pela cartilha do governo mundial. No caso do PSDB, o Fernando Henrique é um dos corifeus. No caso do PT, o próprio Lula, mas uma grande parte do partido é. Então, essa gente está toda ela, irmanada para levar à frente suas calmas. Então, o que a gente vê é que boa parte desse movimento que está aí é um mero experimento de engenharia social. Não tem nada de legítimo. Então, a gente não pode, eu fiquei abismado com o Renan Calheiros, outros no Senado Federal, submisso à voz das ruas, subverte a democracia representativa. A voz das ruas não é nada. Nós vivemos numa democracia representativa. Quem tem o poder legislador é o Congresso Nacional. Inverter essa equação é de extremo perigo. E é tudo o que o PT quer, porque o PT tem um projeto totalitário que está levando a efeito. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente só pode se amedrontar. Porque o que a gente está vendo aí, no fundo, é uma perda acelerada da autoridade do Estado. A gente viu aí, aqui em São Paulo, o governador Alckmin, com suas idas e vindas no deslando sobre a polícia militar, não restaurou a ordem, não reabriu estradas interditadas, não reabriu ruas interditadas. Não combateu o quebra-quebra. Isso é covardia institucional. É rasgar o mandato que a população deu ao governante para administrar as situações difíceis. Mas uma das coisas que a gente percebe é que há um arrobo de covardia varrendo o país. Isso não só por parte dos governantes do PSDB, mas também da própria presidente Dilma Rousseff. Meus amigos, a voz das ruas é a voz do irracional. Esses garotos em berbe, que ficam gritando palavras de ordem, não são representantes da população. Quando muito, representam a si mesmos. Não são legisladores. Os legisladores são os congressistas. E não são tomadores de decisão. Os atos administrativos legítimos não podem ser questionados pela multidão. Eles têm que ser obedecidos. Esse negócio de reduzir tarifa foi um equívoco. Um absurdo. Decisões administrativas não são para serem submetidas à deliberação popular. É para isso que governos são eleitos. Para tomar as decisões necessárias. Muitas vezes contra a maioria. Contra o sentimento até. Mas que são necessárias, porque são de fundo e origem racionais. É para isso que serve a democracia representativa. Que separa o momento eleitoral dos momentos de exercício de poder de Estado. O que nós estamos vendo é a quebra de todas essas regras. E é nisso que consiste o grande perigo.